Primeiro eu conheci o contexto, onde ele mora, com quem, os interesses que precisam, que sentem, tudo isso que você falou, né? E o bom é que você não precisa tomar, de repente, cá para 20% a quantidade de medicamentos. E mandei o menino movimentar o ombro e o braço e ele conseguiu fazer sem dor na hora. De forma prática, né? Vamos tentar aqui resumir um exemplo de uma sessão de terapia neural. Então, a gente começa conversando, né? Para conhecer a pessoa, conhecer o que aconteceu com ela, tá? Primeiro conhecer o contexto, onde ele mora, com quem, os interesses que precisam, que sentem, tudo isso que você falou, né? Depois tudo que deu de problema na vida dela e a gente começa a fazer links ali, né? Por exemplo, tem alguém que começa a ter insonha, né? E enxaqueca. Então, há quanto tempo? Dez anos. Tudo bem. O que aconteceu naquela época? Ah, naquela época eu fiz um implante e separei, estava muito mal e tal. Tudo bem. E como você sentiu? A gente vai começando a entrar nesses assuntos e, de repente, aparece um ponto, né? Que a gente poderia injetar como aquele implante, né? Ou aquele aperto na garganta que a pessoa sente quando sente angústia, entendeu? Então, de repente, o corpo mostrando através dessa entrevista, que dura mais ou menos uma meia hora, né? Cada vez que a pessoa vem, a gente volta a fazer isso também e vai e aplica ali a procaína. Que, às vezes, é na pele, às vezes, na via nervosa, às vezes, um dano nervoso, às vezes, uma cicatriz, uma cirurgia, em um dente. Qualquer ponto que eu possa ter deixado uma memória e que possa irritar o sistema nervoso ou que tenha um link emocional também negativo, né? Que eu, nossa, não posso nem encostar, nem ver aquilo. Então, tudo isso chama a atenção do terapeuta neural e convida a pessoa a passar na maca. A gente vê de novo tudo aquilo, confere e começa a palpar. Sente, nossa, essa pele está mais dura, demaciada. Tem alteração do entrofismo, esse músculo perdeu o tônus ou está hipertônico. Asculta a pessoa. E aí vai fazendo as aplicações como uma forma de estímulo para procurar uma reação do organismo, tá? Isso dura em torno de 40 minutos, uma hora em total, tudo que eu te falei. E a gente marca daí uma semana, duas semanas, para a pessoa voltar. O que eu faço? Cada vez que a pessoa volta, e se voltar melhor, eu adiciono mais uma semana. 70, 60% dos pacientes estão dando alta em 3, 4 consultas, sim. É muito pouco eu dar alta em uma ou duas que acontece, mas acontece, sim. E tem um grupo de pacientes com um problema crônico, que você vai acompanhar a vida toda. Se a pessoa escolhe esse tratamento, né? Claro. E a gente tenta encontrar um período maior de tempo, em uma frequência, sei lá, anual de 3, 4 vezes, 6 vezes, sei lá, o que for que você precisar e que mantenha você bem, tá? E o bom é que você não precisa tomar, de repente, caiu para 20% a quantidade de medicamentos. E aquilo é um monte de poupar a economia, poupar de toxicidade para o corpo, né? Dessa interação entre os medicamentos. Um monte de coisa que eles fazem, né? Tem medicamentos que não se podem retirar, mas, de repente, você evita uma cirurgia, tira um monte de remédios que estão aí meio à toa, porque o organismo já consegue agora lidar com esses assuntos, é uma diferença, uma qualidade de vida enorme, diferente. A terapia neural, obrigatoriamente, está associada à procaína? Pode ser lidocaína também. Lidocaína. Isso. A gente usa uma anestésia colocal pelo tropismo das substâncias com o sistema nervoso, né? E as duas são, a gente chama de simpaticoplégicas, ou seja, vai diminuir essa irritação do simpático. Simpático e parasimpático é um ying-yang aí dentro do corpo. Um está contraindo, outro dilatando. Um está secretando, outro está produzindo. Então, a gente precisa desse balanço, desse abraço gostoso, desse jogo de energias complementares. Quando um está por em cima do outro, está irritado, está se manifestando mais, prende aquele espasmo, de repente, aquele inflamação a mais. Isso depende de uma soma de irritações prévias que a gente vai acumulando ao longo da vida. Eu queria agora, doutor Andrés, uma exemplificação prática, né? Até para a nossa audiência aqui tentar assimilar isso de uma maneira mais próxima. Me relata, e logicamente, deixando o nome da pessoa, o local de lado, mas me relata um dos casos que você considera importante, até mesmo nos seus cursos. Você fala, tive um paciente assim com esse problema e a gente conseguiu. Poderia fazer um exemplo? Posso, claro, tranquilo. Ó, vou contar dois casos, né? Um de um menino, de um menino que era, competia com tiro, né? Fazia aí tiro branco, chama-se assim aqui também. E ele estava treinando para vir a competir aqui no Brasil, na competência internacional que tinha aqui. Ele era representando a Argentina e o cara não conseguia, estava com o ombro travado. Não conseguia nem levantar a arma, né? Estava treinando um pouco e ficou assim. E o pai, muito preocupado, que era o meu paciente, traz ele, né? E eu vi dentro da história de vida que ele estava com 20 anos, que é a idade que o terceiro molar, o siso, está emergindo, está saindo da boca. E ele não tinha lugar suficiente, né? Para que ele dê-se aí bem. E tinha aquela inflamação da gengiva lá atrás, aquela quase que imperceptível, incômodo dentro da boca. Mas essa irritação ali, a nível do sistema nervoso, tem muito a ver com essa área justamente do ombro. Então, eu pensei a possibilidade que o corpo não conseguisse reparar, tirar seu ácido lático e tudo, essa irritação que a gente faz de treinar muito, durante o sono, a gente repara, né? E ele não estava conseguindo e a dor continuava e continuava, apesar do descanso, dos anti-inflamatórios. Eu pensei que a irritação do dente poderia ser. Eu fiz um teste de dente, que se chama, né? Apliquei lá no siso e mandei o menino movimentar o ombro e o braço e ele conseguiu fazer sem dor, na hora. Isso se chamasse de fenômeno em segundos. Claro que essa anestesia local no dente não ia resolver em forma permanente, porque a retirada do dente, ele ia tirar aquela compressão, aquela irritação que se trasladava, como dor de ombro aqui, tá? Então, foi um caso bem gráfico, foi na hora daquela dor sair, sumir, não é? Mas outro caso, por exemplo, de uma senhora que veio com um transtorno vascular, muitas varizes nas pernas, né? Edema nos tornocelos e dor lombar, importante, de larga data, né? Tempo, sei lá, uns 10 anos, 12 anos que ela estava ali. E muito claro apareceu, como possível, campo interferente, né? Uma esterectomia que a paciente tinha feito um ano antes. Sim, que deu complicação, inflamação, aí um dos pontos e tal. Então, eu injetei ali e começamos a injetar em outros pontinhos também. E ao longo das consultas, mais ou menos em quatro consultas, a melhora da lombalgia foi quase total. E as varizes da senhora diminuíram 50%. Então, ela achou que já nem era necessária aquela cirurgia que também tinha sido programada, não é? Então, não é que vai resolver 100% tudo, mas às vezes a gente vê a diferença estética, vê a diferença do inchaço nos tornocelos, que ela conseguiu ter mais força e segurança nas pernas e conseguia estar mais reta sem essa lombalgia. Mudou tanto a vida da pessoa, que conseguiu fazer coisas que antes não fazia e tal. Mas levou, claro, uns três, quatro meses de trabalho, né? Então, dois casos, né? Um que vê resultado na hora e outro que você vê que é um processo ao longo do tempo. Então, vamos lá.